E aí galera, deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para ver mais vídeos legais, beleza? Show, até o próximo vídeo. Do nosso querido Ceará, eu sou o professor Cacau, treinador de futebol e consultor palestrante para novos atletas principais. Hoje eu estou no comando da equipe sub-17 do esporte clube Águia na cidade de Londrina. Eu estou passando por aqui para deixar um abraço e o meu reconhecimento ao professor Clayton Pereira, ele que está à frente do trabalho da Escolinha de Futebol Ouro Preto, um trabalho de ponta, um trabalho com qualidade e excelência. E é um trabalho que vem crescendo e é por isso que eu estou fazendo aqui o meu reconhecimento a esse grande parceiro do futebol. E eu quero chamar a atenção dos pais, dos empresários, do pessoal que trabalha na área pública, que podem contribuir para que faça uma visita lá na Escolinha de Futebol Ouro Preto, conheça o trabalho do professor Clayton e veja o que você pode fazer para apoiar essa ideia, para apoiar esse projeto. Eu estou aqui porque tenho conhecido o trabalho do professor Clayton e ele tem o meu apoio. Então, a Escolinha Ouro Preto de Maracanau, Coqueiral, o nosso querido Ceará, eu deixo aqui o meu abraço, também deixo aqui os meus mais sinceros votos de que tenhamos um ano novo muito vitorioso. Vá lá, conheça o trabalho do professor Clayton, faça parte da Escolinha Ouro Preto e eu tenho certeza que não vai demorar muito. As portas vão se abrir e muitos atletas estarão brilhando no nosso futebol. Um grande abraço, professor Clayton, conta comigo, você tem o meu apoio.